Avisa quando entrar, que a gente espera... Ok, ok. Estamos ao vivo já, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, a nossa roda de conversa sobre os concursos públicos da área da educação, tanto da rede estadual como também da rede municipal. Oi, fecha a porta aí, por favor. Ensino, são vários concursos que foram realizados, nós tivemos poucas chamadas durante todo esse tempo, alguns concursos nem houve ainda chamada, que é um verdadeiro absurdo, há um déficit enorme em todas as áreas da educação, tem concurso para supervisão, para direção de escola, para professor, para ATE da prefeitura, para agente de organização escolar da rede estadual e até mesmo para oficial administrativo da educação, da Secretaria Estadual de Educação. São vários concursos. Na semana passada, nós realizamos uma live sobre os concursos do Tribunal de Justiça, para a escrevente, para o Ministério Público, para oficial de promotoria, para assistente social também, e o concurso de psicólogo do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública também. Enfim, nós ficamos de focar uma roda de conversa, uma live só sobre os concursos da educação, que é a nossa área de atuação. Nós militamos, somos todos educadores aqui. Eu sou diretor de escola da rede municipal, trabalhei 20 anos na rede estadual, a área que a gente tem trabalhado muito, sobretudo nessa área dos concursos públicos. E nós estamos com representantes, com pessoas que prestaram esses concursos que eu citei. E eu queria que vocês falassem um pouco, nós estamos com o vereador Celso Gianazzi, que tem feito uma pressão muito grande em cima da prefeitura, no Ministério Público Estadual, para que os aprovados nos concursos da Secretaria Municipal de Educação fossem e sejam chamados. Inclusive, ele tem uma vitória importante para falar para vocês, que eu não vou falar agora, ele vai falar de uma emenda que ele apresentou num projeto na Câmara Municipal, que, enfim, ele vai falar, e que nós estamos tentando aprovar também aqui na Assembleia Legislativa. Então, são vários os concursos públicos. Eu acho que já não sei, eu não consigo aqui, Vitor, ver o número de pessoas que conseguiu já acessar a nossa live, para eu ver se já deu o quórum para a gente começar o debate aqui na minha tela, porque nós estamos usando aqui um outro aplicativo, um pouco diferente. Eu ainda estou... Já estamos com 26 pessoas aqui, já. Tá, então já está dando quase o quórum, mas antes de passar a palavra, eu quero dividir aqui a fala com o vereador Celso Janazzi, porque a gente vai fazer Estado e Prefeitura. Então, o Celso atuando na Prefeitura, na Câmara Municipal, e eu, aqui na Assembleia Legislativa, quero primeiro aqui lamentar a morte de 729 pessoas. Saiu agora o novo dado do coronavírus, já são praticamente 44.118 pessoas mortas no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo em mortes, de pessoas que morreram do belo coronavírus. É grave a situação. São 891 pessoas contaminadas, isso vem aumentando. Enfim, a gente lamenta e presta a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos dessas pessoas que morreram, que foram vítimas dessa pandemia, e que essa pandemia no Brasil é potencializada pela irresponsabilidade criminosa dos nossos governantes. Aparecendo como Pedro e Gizilato. Alô? Opa, tem interferência aqui. Olha, vou pedir para que vocês desliguem os microfones e só acessem os microfones, só liguem quando vocês forem falar, senão a gente não vai conseguir fazer. Mantenha os microfones desligados, daí quando eu passar a palavra para vocês, daí vocês ligam o microfone, certo? Então, eu vou passar primeiro, Celso, eu quero que o Celso fale. Cadê o Celso? O vereador Celso Gianazzi. Celso, para fazer uma introdução rápida, para a gente ouvir aqui os nossos colegas. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Muito importante essa live aqui de hoje, para que a gente possa visualizar exatamente quantos, quais são, tem aqui o relatório de quais são os concursos dos aprovados, as aprovadas e aprovadas nos concursos públicos. Já foi falado. A importância que é, quanto vocês se dedicaram a esse, para estudar e para passar em concurso público. Então, a gente sabe dessa luta. Eu sou servidor público, prestei concurso público, e eu sei exatamente o que vocês estão aguardando, o que vocês enfrentaram para estar aqui com o direito a ser chamados nos concursos públicos. Então, é muito importante isso. Nós estamos acompanhando lá na Câmara Municipal desde o ano passado. Eu lembro que, não sei se alguém tem alguém aqui do PEIF 2014, que houve um problema lá no concurso, que a gente tinha acompanhado o Avança QA, o Avança, esqueci o nome, é Convoca Já, é um grupo, um coletivo do Convoca Já para convocar os concursos, e nós acompanhávamos esse coletivo, e aí teve um, fez o Ministério Público, fez um TAC com a Prefeitura para chamar 1.346 aprovados do concurso de PEIF, e no meio do caminho, ano passado, em setembro, a Prefeitura travou, a Secretaria de Gestão travou a chamada de mais de 200, 200 professores e professores, e nós fizemos uma intervenção lá, junto à Procuradoria Geral do Município, levamos os argumentos, aí conseguimos destravar isso e chamar os concursos de PEIF, graças também à pressão do coletivo, que atuou muito fortemente ali para que as pessoas fossem chamadas. E aí mostra que a pressão, o movimento, o engajamento das pessoas faz muita diferença. E nós, esses concursos, esses concursos estavam sem chamar, primeiro, para falar que, antes da pandemia, a rede municipal aqui, Carlos, do município de São Paulo, estava sucateada. Há um déficit de professores, de ATS, no quadro de gestão das escolas, e a gente vinha já falando isso, acusando isso, acionamos o Ministério Público, mostrando esse déficit gigantesco e a necessidade de chamar os concursos públicos, os aprovados nos concursos públicos. Nós temos vários concursos, como foi falado aqui. E, quando veio a pandemia, aí travou tudo, ficou tudo suspenso, e nós começamos a fazer nossas ações na Câmara Municipal, apresentamos um projeto, logo nos primeiros dias da pandemia, do decreto de emergência aqui no município de São Paulo, nós apresentamos um projeto, é o PL 183, 183 de 2020, e nós apresentamos um projeto para suspender o prazo dos concursos públicos, todos os concursos públicos da rede municipal, do serviço público municipal, da rede municipal de educação, e todos os serviços públicos aqui na cidade de São Paulo, porque tinha concurso na área da educação, na área da saúde, para enfermeiro, para médico, para professor, para diretor, para vários segmentos. E aí, como os projetos não estavam sendo aprovados individualmente, estavam sendo só projetos coletivos, então, a união de várias propostas de vereadores no projeto coletivo da Câmara Municipal, nós colocamos esse nosso projeto nesse projeto coletivo, a nossa emenda ao projeto coletivo foi aceita, nós colocamos lá, fizemos essa luta para que ela fosse aprovada, e foi, virou a lei 17.335. Então, a lei 17.335, ela contém um dispositivo lá que suspende todos os prazos de concursos públicos aqui no município de São Paulo, até 31 de dezembro de 2020. Então, é um grande ganho, porque nós temos vários concursos que estariam expirando agora, em julho, em agosto, em setembro, e com essa lei, a gente tem essa possibilidade dos professores, principalmente aqui, dos professores, os ATEs, os profissionais da educação serem chamados nesse momento da pandemia. Então, é importante isso, é importante saber que o primeiro passo a gente conseguiu que os concursos não expirassem agora, durante a pandemia. Então, nós conseguimos, através da nossa atuação, empurrar esse concurso, a expiração do prazo desse concurso lá para frente. Estão suspensos os prazos aqui no município de São Paulo. antes de passar a palavra agora para que as pessoas falem por concurso, então, lembrando que na cidade de São Paulo, os prazos foram congelados para todos os concursos públicos. O Celso, vereador Salgionasa, apresentou um projeto de lei, depois uma emenda, a proposta foi aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito, então houve o congelamento, mas nós estamos lutando para que haja chamada. O fato de congelar não significa que não possa ocorrer uma chamada. Então, são duas lutas, congelar e chamar, convoca, por isso que é convoca já, chama já. Essa é a nossa luta. Nós estamos fazendo a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Nós estamos já com um projeto de lei tramitando nas comissões que eu apresentei, que é o PL 152, que congela também os prazos e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo pressão na Secretaria da Educação, junto ao Ministério Público Estadual e junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que haja a chamada imediata de todos os aprovados nos concursos do Estado de São Paulo. Além disso, pessoal, para terminar, tem outro projeto tramitando na Assembleia Legislativa, que é o 350 barra 20, que é um projeto coletivo de vários deputados que tem a ver com o combate ao coronavírus. E são muitas propostas. E eu consegui colocar a nossa proposta também, como fez o Celso Genasi na Câmara Municipal, apresentei uma emenda a esse projeto para que haja também o congelamento no Estado de São Paulo. Então, nós estamos aí com duas possibilidades de congelamento dos prazos na Assembleia Legislativa. Essa tem sido a nossa luta lá, congelar e pressionar pela chamada. São duas frentes de luta. E lembrando que tanto os concursos da Prefeitura como também os concursos do Estado, todos foram aprovados pelo Poder Legislativo. Para que haja um concurso público, tem que ter aprovação de uma lei, por exemplo, na Assembleia Legislativa, e tem que ter já dotação orçamentária. Então, isso foi feito na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa. Então, vocês estão cobertos de razão, vocês têm todo o amparo legal para continuar na luta, pressionando pela imediata chamada. Nós vamos... O Carlos, só... O Carlos, eu quero chamar... Oi. Só falar que não há nenhum impedimento legal para que chame os aprovados no concurso. Não há. E é até bom que chame mesmo para que, quando voltarem as aulas, os quadros estejam completos já. Então, não há impedimento. Ótimo. É isso mesmo. Eu vou, então, começar com o concurso de supervisor da rede estadual de ensino. Tem várias pessoas que prestaram o concurso aqui. Eu queria que vocês falassem, no máximo, três minutos cada um. Quando que foi... Acho que vocês podem falar, né? Quando que foi realizado o concurso, qual o prazo de validade e quantas pessoas foram chamadas ou se não chamou ninguém. Vamos começar com o Felipe. Felipe, que é diretor da rede estadual e foi aprovado nesse concurso. Felipe, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite para todas e todos. Meu nome é Felipe Calori. Eu estou na rede estadual desde 2000 e sou diretor ingressante desse último concurso que teve a chamada em 2018 e 2019. e que foi encerrado. O concurso do supervisor foi realizado em 2019, no último ano. No edital, haviam 372 vagas e não houve a chamada até agora. O que a gente se preocupa sobre... Parece que nessa política da atual Secretaria da Educação está havendo uma desvalorização do supervisor. a função do supervisor, que é uma função de carreira, que é uma função da pessoa que tem que ter uma experiência mínima, por exemplo, esse nosso concurso tem que ter uma experiência mínima de três anos de gestão. Então, existe um trabalho árduo do supervisor no acompanhamento das escolas e na melhoria da qualidade em si. E a nossa preocupação é que o concurso vai sendo deixado de lado em detrimento de colocar pessoas designadas nas substituições dos cargos que estão vagos e que hoje eu acredito que sejam mais de 500 cargos vagos no Estado. Por isso, a gente está aqui e vamos tentando fazer as ações para que garante esse chamamento. houve a homologação do concurso em fevereiro desse ano, de 2020, então está homologado, mas não há nenhuma previsão de chamada. Toda vez que o secretário se refere a isso, acaba ficando muito incerto. É depois da remoção, mas a remoção não acontece, não acontece a inscrição. Então, vai tudo ficando muito incerto e, paralelo a isso, a gente vai percebendo uma política da atual secretaria de desvalorização ou de não ouvir o supervisor. Todas as lives do secretário, vocês podem prestar atenção que não há respostas para isso. Então, por isso que a gente está aqui e agradeço aos companheiros que estão aí e ao Carlos Janazzi e passo a palavra. Oi, Felipe, qual a sua região? Você não falou a sua cidade? Desculpa, eu sou de Piracicaba. Piracicaba. É isso. Legal. Então, vamos ouvir agora, ouvimos o Felipe, o Gabriel também do mesmo concurso de supervisor. Gabriel. Olá, tudo bom? Dá para me ouvir? Dá, ótimo. Pode falar, Gabriel. Boa noite, uma satisfação estar aqui com você. Janazzi, eu queria chamar a atenção, aqui com o pessoal do grupo, sobre um indicativo que o senhor aquece todo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, onde eles falam sobre a proibição de se chamar novos cargos durante o período até 31 de dezembro de 2021, abrindo exceção para cargos de liderança, diretoria, assessoramento. eu gostaria de saber com vocês se isso impacta na nossa chamada ou não. Vocês têm conhecimento? É ato normativo número 1 de 2020? Não, na verdade, esse ato, ele pode ser, ele não é uma lei, é um ato. Então, ele pode ser alterado a qualquer momento, entendeu? A partir do momento que a gente aprovar uma lei, ou o PL 152 ou mesmo o PL 350, daí a lei é superior ao ato normativo, entendeu? Por isso que a gente está nesse esforço de pressão em cima da Assembleia Legislativa. E mesmo o próprio governador pode revogar ou pode modificar esse ato administrativo, isso não é tão fechado assim, porque não é uma lei, é um ato, então ele pode mudar a qualquer momento. Sim, sim. E eu queria chamar a atenção também que em edital foram oferecidas 372 vagas, se eu não estou enganado, se eu estou errado, alguém me corrige, porém as vagas são muito mais. A gente sabe, até por divulgação de dados da Secretaria de Educação, que existem aí mais de 600 cargos vagos sendo ocupados em substituição por pessoas que estão lotadas em outros cargos. Então, tem muitas vagas, então é urgente mesmo se chamem funcionários efetivos para ocupar essas vagas. Você tem razão, Gabriel, tem muita gente que se aposentou, aproveitou agora, até mesmo antes da reforma da Previdência, teve muita aposentadoria nesses últimos meses, então, só cresce o número de vagas. logicamente que o governo resiste para efetivar. Agora, é uma luta de pressão, porque a legislação é muito clara, o ingresso no magistério público tem que ser feito através do concurso público de provas e títulos. Está na lei, está na Constituição Federal, na LDB, o governo não quer, logicamente, porque para ele é melhor manter servidores comissionados, para ele ter o controle político, ideológico, nós sabemos disso. Agora, quando ele é pressionado pelo movimento, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, ele tem que cumprir a lei. Agora, quando não há pressão, ele realmente faz isso. Isso acaba impactando dentro da rede estadual. Porque ele tira professores da sala de aula, diretores da escola, para substituir os cargos de supervisão. Então, querendo ou não, isso impacta na falta de professores também. Exatamente. E você já é diretor de escola da rede? Eu sou diretor na rede municipal. Eu sou da diretoria de ensino de Jaú. De Jaú. Legal, então. Vamos ouvir a Rosineide, que também é do mesmo concurso. Rosineide. Boa noite. Boa noite a todos. Com muito prazer, estou participando dessa live e entendo a importância desse ato, como vocês estão falando, da gente estar se unindo e cobrando esses cargos de competência técnica. O que eu gostaria de estar colocando é a respeito desse decreto de número 64936, que trata, que fala que não vai, segundo o outro decreto, não vai, não pode ter mais despesa. Porém, nós estamos designados cargos que serão oferecidos, ou seja, nós já temos o gasto, o cargo está aí, está sendo pago. Então, eu entendo que nós devemos lutar sim e pedir sim esses cargos, por quê? Porque é um gasto que já tem, já está aí, como o nosso colega mencionou agora, a gente foi o Gabriel, se não me engano, foi o Gabriel, que falou, tira-se diretor da escola, no caso, eu sou diretora, o diretor sai e vai para a supervisão, então, acaba deslocando de outra, aí vai um professor para o cargo de diretor. Isso, só há um prejuízo de ordem organizacional e de aprendizagem, no meu entendimento, por isso é que eu acho sim que nós devemos justificar isso devido a isso, por que não organizar esses cargos de competência técnica, né? Por que essa rejeição, por que essa falta de valorização, né? Nós sentimos isso, Genase, realmente, essa falta de valorização, essa falta de voz, né? E essa competência técnica, a gente sabe da importância que isso é para a escola, né? Do acompanhamento do aluno, agora, principalmente nessa pandemia, nessa nova fase, ficamos todos, assim, tentando, né? Buscar meios de estar ajudando as escolas, porque não é fácil o que as escolas estão passando nesse momento. A gente está tentando ajudar. e essa competência técnica vem através da organização desses concursos, né? Eu entendo isso. Então, essa é a minha palavra, tá? Então, Rosineide, só explicando, o Gabriel levantou a questão do ato normativo, você levantou a questão do decreto. Isso. Ambos podem ser alterados, tanto o ato como o decreto. O decreto não é lei, né? Uma lei aprovada na LESP é superior a um decreto. Então, nós estamos, do ponto de vista legislativo, nós temos um amparo legal. E, sem contar, os concursos de vocês foram, como eu disse, aprovados também na Assembleia Legislativa, foram projetos de lei encaminhados pelo governo, pelo Executivo, nós aprovamos e o próprio Executivo sancionou as leis de cada concurso com dotação orçamentária. Então, e você colocou uma questão importante. Na verdade, já não há acréscimo de gasto porque já tem alguém ocupando o cargo. tá bom? Só para esclarecer a vocês. Mas, deixa eu sair um pouco do Supervisor do Estado e vou para o Supervisor da Prefeitura. Um pouquinho nessa ordem. Quem é da Supervisão da Prefeitura? Michele? Sou eu. Tudo bem? Tudo bem. Michele, só fale para nós quando foi realizado o concurso, quantas pessoas foram chamadas e qual o prazo de validade. Até quando vai o concurso? Sim. Vou falar, então, já junto do diretor, junto, que eu estou aí representando, então, os dois concursos com um pouquinho mais de propriedade sobre os dados do diretor, né? Ambos os concursos são de 2016. Eles estavam em vias de caducar agora em abril de 2020 e houve um congelamento por conta do decreto, prorrogando, então, até o final do ano na validade dos concursos. Acho que é importante ressaltar que o pessoal, tanto da direção quanto da supervisão, já vem ainda um processo longo, né? De esperar uma autorização que já está tramitando há oito meses, né? Teve, a gente espera a autorização para que tenha chamada, a última, o último processo de autorização, próxima chamada, começou a tramitar em outubro do ano passado, né? Tinha um compromisso da prefeitura inicialmente de sair essa autorização ao final do ano passado, aí renovaram esse compromisso para que essa autorização saísse em abril agora desse ano e até agora nada, Estamos aguardando. Do cargo de diretor, a gente tem uma média de 118 cargos vagos, né? Oriundos, ou de aposentadoria, ou de exoneração, ou de, enfim, de acessos, no cargo de supervisão, acho que uma média de quase uns 100 cargos, fora os cargos ainda, né? Das pessoas que estão com aposentadoria em análise. Então, existe uma quantidade considerável de cargos livres aí, que já poderia ter sido ocupado com uma chamada. E é a mesma situação que o pessoal do Estado colocou, né? Esses cargos atualmente estão ocupados por professores que foram retirados da sala de aula para assumir, então, a direção de supervisão desses cargos livres. Acho que é importante frisar isso, porque às vezes parece que estamos procurando a criação de novos cargos, corrigindo 38 supervisão que tem livre hoje. Então, parece que a gente está exigindo, né? Que se criem novos cargos e assim, consequentemente, onerando os cofres públicos. Na verdade, não. O que a gente quer é que os cargos que existem e que estão disponíveis sejam preenchidos com as pessoas que passaram no concurso, né? Nós temos, como vocês bem colocaram, todas as condições legais para que esses cargos sejam ocupados. Temos o concurso em vigência, temos os, né, os professores aprovados, temos os cargos livres, ou seja, todas as condições aí necessárias para que haja, então, efetivamente uma chamada. E essa chamada não acontece, autorização não acontece, a prefeitura vai reiterando compromissos seguidamente que não cumpre e a gente fica nessa angústia de quando que sai no mínimo autorização, né? Que garantindo autorização a gente tem certeza que depois em algum momento vem a chamada, mas a chamada é tão importante quanto a autorização porque a gente está aí na espera. E aí... Oi? Não, pode falar, pode falar, Michelle. A gente tem um grupo bem atuante também, tanto do pessoal da supervisão, da direção, que sistematicamente cobra a prefeitura nesse sentido, o Christian do Sinesp, que tem ajudado bastante nas reivindicações, né, os... as pessoas que estão aguardando essas convocações têm feito constantes movimentos, né, nas redes sociais para que essa autorização saia efetivamente, para a gente poder caminhar para uma organização de escola que fique tranquila, né, acho que a mesma situação que se passa no Estado de ter as equipes desorganizadas por conta de não ter essas chamadas, a gente vivencia na prefeitura também, né, professores que são retirados das salas de aula para ocupar esses cargos de direção de supervisão, desorganizando a equipe docente e a gente poderia já ter começado um ano com a equipe de gestão, com a gestão das escolas organizadas, com a supervisão, né, os supervisores, já nos seus devidos cargos. E eu penso que para autorização, esse contexto de pandemia não interfere, né, de sair uma autorização para posteriormente uma chamada. Penso que a pandemia é um momento delicado, mas que não traz prejuízo algum para que saia a publicação dessa autorização. E aí vamos vivenciando essa angústia, né, de se vai sair, se vai chamar, e firmes aí no movimento Convoca já também para todos nós. muito bem, Michelle, eu até falando assim, Michelle, eu lembrei, eu também sou diretor da rede municipal de ensino, já fui professor, logicamente, e me lembro que quando eu fiz o concurso de diretor, eu fiz também de supervisor e fiquei esperando a chamada dos dois, aí chamou de diretor, eu assumi, imediatamente chamou de supervisor, mas aí eu resolvi optar pela direção e fiquei, mas eu sei da angústia que é você ficar esperando e foi isso, faz tempo, foi em 96, 96, 97, era o governo Maluf, era o prefeito ainda da cidade de São Paulo, demorou também, nós fizemos uma pressão, enfim, mas é angustiante, de fato, você ficar esperando uma chamada, você tem que organizar a sua vida, não é fácil. Tem mais alguém do concurso de diretor da rede municipal? Acho que a direção só é. Só a Michelle, representando os dois. Ô, Carlos, deixa eu só falar. Agora, as professoras de ensino fundamental da prefeitura. Fala, Selva. Ô, Carlos, a Michelle falou, quando eu apresentei esse projeto lá para suspender todos os prazos, nós vimos exatamente, era esse concurso de supervisão e o de PEI, que eles vencem no mesmo, os dois são mais ou menos parecidos, no mesmo período, meados de abril, mais ou menos. Abril, exatamente. Entre o dia 15 e 16 de abril, mais ou menos, e os dois, quando nós olhamos os dois, aí foi essa corrida que eu apresentei o projeto imediatamente, logo na primeira semana, para poder fazer a suspensão e realmente conseguimos a aprovação. Então, olhamos esses dois concursos. Esse congelamento é importante, porque dá um fôlego para a gente pressionar pela chamada. Então, hoje não tem a dotação orçamentária já para isso, não é? Realmente, tem um conforto para a gente nesse sentido, porque, em meados já desses concursos caducarem em abril e a gente nessa angústia de o que vai ser de ter esse chamado ou não. Então, esse congelamento foi super importante nesse sentido, mas é importante que essa tramitação não se arraste mais ainda. Acho que, depois dessa situação do Maluf, como você colocou, acho que é o concurso que mais arrastou a tramitação do processo de autorização. É isso mesmo. Então, vamos para a PEIF e PEI da rede municipal, depois a gente entra no quadro de apoio escolar. PEIF, quem que é de PEIF? PEIF. Adriana. A Tatiana. Tatiana, quando... Olá. Me fala do prazo do concurso. O concurso foi feito em 2014. O prazo, ele, na realidade, homologou em novembro do ano passado. Nossa, de professores de Fundamental 1 e Fundamental 2. Está todo mundo me escutando bem? Sim, está ótima sua voz. Então, nós, na realidade, o que aconteceu nesse concurso que a gente percebe foi assim, vendo vocês falarem, a gente percebe realmente assim um descaso que existe há tantos anos com as pessoas com os concursos na cidade de São Paulo, o Estado. Enfim, desde 2014, a prefeitura tem chamado pouquíssimos professores. Nós chegamos a ficar praticamente um ano inteiro sem chamar nenhum professor. Aí, há dois anos que nós estamos mais ou menos com o Celso nessa luta, fazendo reuniões junto com o Ministério Público. Nós entramos com algumas ações como um mandado de segurança e para que haja essas chamadas, né? E essas chamadas, elas, até que o ano passado nós conseguimos que fosse autorizado um número de 1.346 professores. e isso nós conseguimos com muita luta mesmo, porque, inclusive, no começo desse ano, a prefeitura tinha intenção de fazer um contrato de professores, de mais ou menos 700 professores, e nós, junto com o Ministério Público e essa luta com o Celso, nós conseguimos também barrar esse contrato para que eles continuassem chamando quem já havia passado no concurso. Mas eu quero, acho que, fazer uma ressalva, porque essa falta de importância, de atenção que a gente vê o governo dando com os concursos, eu acho que reflete um pouco o próprio descaso que eles têm com os servidores públicos. Nós vemos esse ataque constante nas redes sociais o tempo todo, quando a gente fala em governo, prefeitura, estadual e federal, eles atacarem os servidores públicos, não é mesmo? Como se servidores públicos tivessem muitos privilégios, e como nós estamos aqui conversando, não é fácil você prestar um concurso, você ficar um ano estudando, nós abrimos mão de muitas coisas para prestar um concurso, nós abrimos mão de, como é difícil às vezes, não é mesmo? Pagar um cursinho, pagar uma taxa de inscrição, nós temos, quanto tempo nós temos para esses concursos? muito bem, Tatiana, você contextualizou bem essa questão dos ataques aos servidores públicos, que vocês estão inseridos nesse contexto, não foi à toa que o Paulo Guedes, ministro da economia do Bolsonaro, naquela reunião ministerial do dia 22, disse que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo, que era o servidor público, e depois ele aprovou aquela lei 173, que congelou os salários até o dia 31 do 12 de 2021, os salários e também os direitos, quinquênios, sexta parte, está tudo congelado, ninguém vai ter até o dia 31 de dezembro de 2021, reajuste salarial, reposição das perdas inflacionárias, não vai ter data base mais até lá, não vai ter quinquênio, não vai ter sexta parte, é o que você falou, que a gente assina embaixo, nós nos associamos a, o servidor público virou o bode expiatório da crise fiscal do Brasil, há muito tempo que esse tem sido o procedimento não só desse governo, mas de governos anteriores também. Então, de PEI agora, PEI, que eu vejo aqui que tem Amanda, tem mais, Amanda, Eliana, Eliana, com você a palavra, Eliana. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, tá bom? Sou a Eliana, foi aprovada no concurso PEI de 2015, venceu agora, venceria na verdade agora em abril de 14, e o que eu venho pontuar, é que a demora, né, para autorizar as chamadas, o processo é muito longo, é muito demorado para sair uma autorização até o chamamento, até o concursado tomar posse. E a prefeitura, prefeitura, a gente, né, temos relato de que, né, muitos professores dobram as salas, né, por falta de professor mesmo, na rede, e sabemos que tem agora a inauguração de 10 céus, né, que isso venha aumentar um pouco mais os cargos de PEI, então é muito importante que eles se organizem, né, a gente pede ajuda para já fazer uma projeção dos cargos para que a gente tenha uma noção também de quanto aproximadamente eles vão chamar. Foram chamados até o momento 4.601, então, assim, e sabemos que tem um processo de 201 que está em tramitação, né, e também um projeto de criação de 420 vagas que está na fazenda e que não sai de lá, não aprova, então, assim, a gente pede ajuda, né, para que seja mais rápido esse processo, para que a gente consiga, né, ter, né, consciência, ter o cargo para a gente, né, porque foi tanto tempo de espera, há mais de cinco anos que estamos lutando, fazendo manifestações em frente à SME, cobrando uma vaga, um cargo que a gente conquistou, através de estudos, de provas, né, como foi dito, de títulos, então, assim, é mais que merecido a gente almejar esse cargo. E, assim, eu venho também colocar que essa suspensão foi muito válida, é muito importante porque ganhamos tempo, porém, se não houver chamado ou algum manifesto deles em relação às tramitações desse processo, também fica barrado porque esse prazo vai acabar e até então não sabemos o que vai acontecer. Então, assim, é importante que também tenha um posicionamento deles, assim, referente às chamadas, às autorizações, para que a gente possamos nos organizar melhor. Essa é a minha palavra e, assim, esperar, né, que ocorra tudo bem e faça uma bela de uma chamada porque sabemos que são muitas vagas existentes no cargo de PEI. Carlos, eu também gostaria de falar. Adriana também é PEI? Não, eu sou PEI, é que você pulou. Ah, desculpa, então. Então, vamos PEI e depois vamos para Amanda, que é PEI. Ah, tá. A Valdeia também é o quê? PEI também. PEI também. Ah, tá. Então, vamos, Adriana. Adriana. Boa noite, né? Eu quero agradecer a sua autoridade. A gente sempre está acompanhando aí as lives de vocês, inclusive, na semana passada nós invadimos a live dos aprovados do concurso que vocês fizeram e vamos lá no chat de vocês para ver se aí vocês avisaram o que eles iam estar fazendo para a gente, né? E aí, sobre o nosso concurso, o que já está vencido, então, em 24 de outubro de 2018, de lá a prefeitura veio arrastando as chamadas aqui perto agora em janeiro o que eles fizeram e o que eles fizeram e, né, como bons leitores, a gente está procurando aí a legalidade, se legalizar ou não, com vocações de conspirar. E a gente conseguiu contar uma 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 desde que haja cargos livres, cargos pagos e que há disponibilidade financeira. E como nós sabemos, faltam muitos professores na rede, hoje nós tivemos um retorno da ação, da ação, que no final eles tinham muitas vezes em um caso de eles. Aí, desse outro segundo, a gente estudou a e então a é mais que eu quero entender de lá ou mais a falha Adriana, a sua seu microfone, a sua fala está falhando bastante aqui para a gente. Eu posso complementar a Adriana, se puder. Vão, entra, vão. Então, nós estamos aqui representando o grupo de PEIF para cobrar a falta, porque eles estão tendo muita falta de transparência, eles estão tendo essa falta de transparência, a gente está pedindo o número de vagas por e-mail, cobrando, ligando, e eles simplesmente ignoram. E nós sabemos que tem vagas de aposentadorias, vagas de exonerações, e sabemos também que vai ter um reforço após essa pandemia passar, após pandemia vai ter esse reforço, e como os professores já estão trabalhando, então, provavelmente, eles vão também precisar de novos professores para cobrir esse reforço, para dar essas aulas de reforço. Então, além das vagas de exonerações, além das vagas de aposentadorias, ainda tem essas vagas de reforço também. É um ano eleitoral, não dá para ter novos concursos, ano que vem provavelmente vai começar sem professores, eles vão ficar com defasagem, necessitando, e nós, no concurso CAFE de 2014, fomos prejudicados na chamada, como vocês já sabem, chamaram todos os de cota primeiro, e nós ficamos em segundo plano. então, provavelmente já teriam sido todos convocados se tivesse seguido uma ordem, uma ordem e pode ser uma economia também para a prefeitura não ficar fazendo novos contratos, ficar fazendo um novo concurso, né? Então, essa é a nossa posição diante do que está acontecendo com o concurso de PEF. Ótimo, muito bem, Valneia, só passar então agora para, nós temos ainda coordenador pedagógico e o pessoal do quadro de apoio escolar das duas redes, então, tem a Amanda ainda, que eu tinha passado a palavra cada hora, Amanda, só lembrando a vocês que nós estamos aqui fazendo três lutas ao mesmo tempo, uma é uma luta com vocês, o movimento, convoca já, pressão, audiência pública, manifestação na frente da Secretaria da Educação, abaixo-assinado, isso é fundamental, essa é uma luta, um movimento organizado. A outra luta é no legislativo, que é essa que nós estamos travando, de tentar aprovar uma legislação para, pelo menos, congelar e, através do parlamento, pressionar pela chamada e também no Ministério Público, que é na Justiça, a gente tenta de alguma forma exigir que o Ministério Público faça com que a lei seja cumprida, então, isso é importante que vocês tenham em mente, as três lutas são importantes, Ministério Público junto com o Tribunal de Contas, às vezes, até tem gente que vai para o Tribunal de Justiça, tenta uma liminar, tem a luta no Legislativo e tem a luta mais importante essa de vocês, é o movimento organizado, são os grupos que vocês têm de pressão, esse é o, se não tem esse movimento, você não tem os outros, Amanda? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, eu fiz o concurso PAY 2015, que foi homologado em 2016, em abril de 2016, desde lá, aguardando as chamadas, passei no número 3 mil, 3 mil e pouquinho, aí subiu para 4 mil e pouco por conta da cota, um edital que, se não me engano, não me recordo, mas acho que acredito que eram 800 pessoas, com uma aprovação de 21 mil para o PAY. E, desde então, aguardando as chamadas, vi muitas amigas entrarem, passou dos 800, assim como a minha amiga Eliana falou, já estamos no 4, 600, eu sou 4, 829, então, com essa chamada de 201, que eles não, eles, eles convocaram, mas não, não liberaram ainda, faltam, acho que, 50 pessoas para eu entrar. E, nesse tempo, eu fiquei muito chateada, né, igual os colegas aí comentaram, nessa espera, acabei desenvolvendo síndrome, ansiedade, né, contando, né, com essa chamada, com essas vagas, e, só um adendo que eu ia falar sobre os contratos, que nós sabemos que eles contrataram professores, e, não nos chamam, então, assim, eles contratam, fazem o contrato de um ano com os professores, porque, isso aconteceu, tem professores que já preencheram o formulário, enfim, na, na, delegacia de ensino, e eles não nos chamam, então, é, esses contratos, que são as nossas vagas, né, as nossas, por direito, as nossas vagas, que são os contratos, e essas 420 vagas, também, que estão lá no, na fazenda, que não libera, essas 420 vagas, que são nossas, e, como foi comentado, que essa cotação orçamentária, ela existe, então, assim, não sei, o porquê dessa demora, tendo em vista que, lógico, graças a Deus, e aí, ao, ao vereador que conseguiu esse prazo, que, para nós, foi de suma importância, ter esse prazo até 31 de dezembro, mas, não adianta, nós temos o prazo, e eles não convocarem, eles não chamarem, as colegas da chamada de 300, passaram na perícia, algumas, já fizeram os exames, mas não foram chamadas, então, então, tem o trâmite dos 300, dos 201, e as nossas chamadas, é isso que a gente espera, até dezembro de 2020, e, lógico, contando com esse congelamento dos prazos, também, Carlos. Essa é a nossa luta. Obrigado, Amanda. Coordenação pedagógica, coordenador, quem que é o representante do cargo de coordenador? Sou eu, Eleni. Quem? Eu, Eleni. Eleni Carvalho. Diga lá, Eleni, nosso concurso. Boa noite a todas e todos. Eu venho representar a grande parcela dos aprovados, no concurso público de coordenador pedagógico da Prefeitura de São Paulo, concurso este, que aconteceu no ano de 2019, previsto em edital, 628 vagas, porém, o penúltimo concurso, o concurso anterior a esse, aconteceu no ano de 2011, 2011, né? Então, de 2011 até agora, a gente tem um número excessivo de cargos vagos na rede, né? E nós, em grupo, temos acompanhado, através do portal da transparência, através das publicações, via diário oficial, é que, totalizando as vagas livres, que são 1.005, mais as aposentadorias publicadas, mais as unidades educacionais que foram inauguradas, a gente tem 1.060 cargos vagos de coordenador pedagógico, né? Ou seja, são 1.600 profissionais que estão atuando ou tentam atuar designado na prefeitura, ou seja, quando sai alguém para cumprir a função de designado, é um professor a menos na sala de aula. E isso causa um grande impacto no desenvolvimento pedagógico dos nossos estudantes, dos nossos bebês, das nossas crianças. E, diante disso, como o concurso, a classificação final, saiu no dia 14 de fevereiro de 2020, o concurso, ele não foi homologado. Nossa esperança que ele seria homologado em abril, mas não foi, né? Que seria homologado em abril e pudesse ocorrer a chamada também em abril. Lembrando que nós estamos em um ano eleitoral e a gente tem a legislação que fala que três meses antes da data marcada de eleição não pode haver homologação de nenhum concurso público, ou seja, as nossas esperanças de sermos chamados esse ano foram, estão se esvaindo, se esvaíram completamente, né? E, diante disso, de todo o processo que a gente tem vivido na rede, na sociedade como tal, por conta da pandemia, a gente tem vários processos de escolas que já passaram por a eleição dos professores para exercer um cargo designado na rede, mas esses processos encontram parados nas diretorias. Então, a gente tem escolas aí que estão passando por esse processo de distanciamento social, cumprindo as aulas EAD, e ainda a gente tem coordenador pedagógico, o que ainda é muito mais grave. Eleni, eu vou sugerir que vocês passem o nome dessas escolas que estão com essa dificuldade para o vereador Celso Genazzi, para ele pressionar as diretorias de ensino, e o secretário de educação a liberar esses cargos, até que seja feita a chamada dos efetivos, dos concursados. Se vocês souberem, acho que o Celso tem condições de pressionar no âmbito municipal as diretorias de ensino. Está bom? Sim. Tudo bem? Sim, claro. Legal, Eleni. Obrigado. Vamos, então, agora para os agentes de organização escolar da rede estadual de ensino. Nós temos aqui a Laísa. É isso, Laísa? Cadê a Laísa? Estou lendo. Oi. Oi. E a Isa? É a Isa. Desculpa, e a Isa. É. É a Isa. Imagina. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o nosso concurso de AUE foi em 2018 e ele vai, tem validade até agora novembro de 2020. E teve uma primeira chamada com muitas desistências, pelo menos na minha diretoria, que é de Diadema, e aí eles não chamaram os aprovados remanescentes. O que eles fizeram? Nos contrataram como temporários, né? E nós queremos a efetivação, né? Afinal, a gente prestou concurso para ser efetivo, não temporário. E aí nós estamos como temporário. Em outubro, vence o nosso contrato, ou seja, não poderemos renovar, né? E porque ficaremos em duventena. E então, eu acredito que deveria sim haver uma nova nomeação. Até porque, se as vagas não foram preenchidas, já existem julgados no STF, que é pacífico isso, que devem seguir a sequência à ordem dos candidatos para estarem assumindo essas vagas, né? E é um direito garantido nosso. Até em defesa dos nossos direitos, eu acho que nós deveríamos assumir como efetivos. Se bem que, para o E, existem várias coisas que eu gostaria de falar. Além dessa nomeação, que, ao meu ver, é o principal no momento, nós também temos a questão do ALI, que, para os agentes de organização, o nosso ALI é de R$155,00, enquanto dos professores é R$450,00. E nós lidamos da mesma forma que os professores lidam com alunos, pais, nós, ao ex, também lidamos da mesma maneira, né? Então, eu acho que o nosso ALI também deveria ser proporcional. E, nesse momento de pandemia, que nós estamos em teletrabalho, nós também não estamos recebendo o auxílio-transporte, não é possível isso, ao contrário dos professores também, que continuam recebendo. Então, acho que as minhas reivindicações no momento seriam essas, o aumento do ALI, a nova chamada, a efetivação daqueles que são concursados e estão como temporário. E, me perdi aqui nas minhas anotações, o ALI e a nova a nova nomeação dos agentes, porque, senão, em outubro, a gente já não tem mais o que fazer. Nós teremos dispensados, sendo que nós estamos na lista de aprovados. Está fechado o microfone, Carlos. Desculpa, tem mais alguém de estado da rede estadual, de agente de organização escolar? Eu, Carlos. Guilherme. Então, Guilherme. Boa noite a todos, boa noite, deputado, tudo bem? Eu separei algumas informações aqui para a gente questionar, porque, assim, houve as 1.495 nomeações, em junho do ano passado, dessas 1.495, parece que, em torno de 700, não tomaram posse, parece que houve reprova no exame admissional, enfim, as perícias, pessoas que desistiram, enfim, e esses remanescentes, eles não foram chamados até então. Nós fizemos uma audiência pública, deputado, inclusive foi o senhor que organizou, em setembro, cobrando uma segunda chamada, e aí eles surgiram com esse contrato temporário, de 2.290, após essa pressão que foi feita pelo governo, pelo mandato, do deputado, e eles surgiram com isso e apresentaram esses 2.290 temporários para meio que dar uma encobrida na coisa, porque os dados que a gente extraiu lá da CGRH na época ultrapassavam, acho que, 13 mil cargos vagos, né? Vou dar um exemplo, eu sou da DEA de Mauá. A DEA de Mauá é uma das maiores do Estado, porque ela compõe Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, ela tem 103 escolas, se eu não me engano, e aqui só vieram 9 vagas. A justificativa do secretário numa live na semana retrasada, pouco antes dele adoecer, ele fez uma live no Facebook, acabei acompanhando, o pessoal acompanhou em peso, e ele alegou que esses contratos temporários eram para cubrir pessoas que estavam de espécie, isso, exatamente, estavam afastadas, enfim, só que, por exemplo, na minha UE, a minha unidade escolar, que eu estou alocado lá, não há nenhum efetivo, chegou uma outra, uma questão da diretora que acabou fazendo um acordo com a diretoria de ensino, porque não tinha ninguém, ela conseguiu dois temporários emergencialmente e trouxe uma efetiva, mas assim, uma questão do coleguismo mesmo, não havia, só havia o Gói lá e já estava nessa situação há mais de um ano, então assim, não tinha mais, deu em exonerações, mesmo em aposentadorias, não tinha ninguém afastado lá, já fazia um ano que estava nessas condições, estava precária a coisa mesmo, e a pergunta que fica é depois de 27 do 10, que é quando encerra o contrato da gente, como que fica? Porque assim, parece que eles só vão fazer a chamada mesmo, não vai ter uma segunda chamada, o Rosiel, ele é bem vago, quando se questiona isso para ele, ele foge do assunto, enfim, ele fala que vai nomear os remanescentes, os remanescentes são 500, se com 2.290 a gente tem um déficit ainda de 12 mil no estado inteiro, como que vai ficar só com os remanescentes? Na minha região mesmo, eram 12 vagas no edital, só que as vacâncias em 2018 já ultrapassavam as 70 vagas, isso não foi sanado de forma nenhuma, só 9 tomaram posto, se eu não me engano, 3 ficaram remanescentes, esses 3 não foram chamados até então também, e temporários entraram na minha região perdão só 9, e desses 9 vão sair, esses 9 vão ficar só 3 os remanescentes, ou seja, vai ficar um gap, um atraso aí de mais de 6, por baixo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, depois dessa questão de 27 do 10, como é que fica, como é que vai ser o retorno das aulas sem esses agentes, principalmente essa questão de não vai ter esses profissionais, na minha unidade escolar, por exemplo, não vai ter ninguém depois disso. Aí um detalhe que foi interessante, essa chamada de 2.290 foi bastante engraçada a distribuição do número, porque não faz o menor sentido, por exemplo, aos governos onde o PSDB tinha o governo municipal, você observar o número de disponibilização de agentes era enorme, então por exemplo, Jundiaí teve mais de 100, e Jundiaí é um município relativamente pequeno. Santo André e São Bernardo do Campo, os governos são PSDB, então, assim, de 84 vagas eles dominaram a quantidade de agentes e onde não era governo PSDB eles distribuíram míseras vagas, 9, 4, acho que Diadema, o Rogério é de Diadema, ele vai saber de precisar também, foram pouquíssimas pessoas, né? Enfim, eu acredito que seja só isso mesmo, que eu tenha para falar, e a questão é essa dúvida que fica mesmo, como que vai ficar isso depois de 27 do 10, vai ficar o caos, cenário de caos. O Rogério também é do agente de organização escolar, Rogério? Eu sou organização escolar, sou efetivo, só que aqui na live eu estou apresentando o ATE, aprovado lá também. Então, vamos já entrar no ATE da Prefeitura, pode falar, então, Rogério. Então, a nossa luta no momento é conseguir a homologação do concurso antes do dia 3 de julho, entra na mesma questão aí do coordenador pedagógico, e assim, a gente fez um abaixo-assinado, foi encaminhado à Prefeitura, a Prefeitura deu uma resposta, disse que a homologação do concurso não foi feita porque não teve aferição dos negros ainda, por conta da pandemia e tudo mais. E aí, a gente estava discutindo com os grupos uma solução para isso. Aí, a gente pensou, por que não fazer uma aferição online, já que o impedimento para homologação é aferição, então, que faça aferição online, a gente vê que a ferramenta aqui é bastante útil, por exemplo, que na tela 20 pessoas, eles poderiam fazer uma aferição de 3 em 3, 5 em 5, num dia só, dá para fazer 40 aferições e são o quê? 593 negros aprovados. Vale lembrar que a aferição, a princípio, é documental, eles vão analisar o documento, a foto que foi enviada, Nesp, houver essa dúvida com relação à fenotipia, aí sim, a convocação de aferição presencial, então, teríamos aí 50, 70, no máximo, para precisar ser feita a aferição, então, a nossa proposta é essa, já vou deixar registrado aqui, porque, de repente, não tem muito tempo para falar, então, assim, a gente pede que a prefeitura olhe essa proposta e se não tem como fazer uma ação online, já que está aí num momento excepcional e é isso. Obrigado. Lembrar também que o concurso teve a sua classificação definitiva já tem três meses e estamos aguardando a ação. Tem mais alguém de ATE, da prefeitura? Não, a gente, alguém ficou sem falar de algum concurso? Acho que nós fechamos todos, todos falaram, todos os concursos. É o Anderson, né? O Anderson. Qual o seu concurso, Anderson? tem que liberar o seu... O Anderson, o seu microfone está bloqueado. O Anderson é de qual concurso? Eu sou do concurso de supervisor de ensino estadual, né? É, estadual, então, se você quiser, acho que nós falamos bastante, mas que região, Anderson? Estamos lá do Rio Preto. Está longe, hein? Eu sou diretor de escola, né? Estou disciplinado na supervisão de ensino e, assim, uma preocupação, assim, que já foi comentada é justamente essa. Ele anunciou 372 vagas, eu acho que foi isso para a supervisão de ensino, só que esse número extrapola muito e, assim, deu uma intenção clara, assim, de eles trataram tudo com todo mundo como designado, né? Até que eles mudaram a forma de designação da 1982, que era um terceiro objetivo que era tempo de serviço e título para um terceiro objetivo, né? Que vai ser entrevista, entrega de projeto. E, assim, a minha dúvida é essa, né? Eles podem, assim, desse a gente chamar só o que foi anunciado no concurso e manter o resto em forma de designação, porque a intenção pelo meu entender é essa, né? Que designando ainda mais com o terceiro objetivo deles, você vai amarrando mais os setores de quanto eu falava. Então, olha, pessoal, a gente vai partir já para o encerramento da nossa live, mas antes a gente vai fazer alguns encaminhamentos. Primeiro dizer que as nossas assessorias fizeram uma atualização com as falas de vocês, aí dos concursos, dos números, dos relatos que vocês fizeram. Foi muito importante a live também por isso, para atualizar aqui os dados, foi fundamental isso, tanto os concursos da Prefeitura como também os da rede estadual. Então, o Celso e o Janás acompanhando a Prefeitura e eu acompanhando aqui na Assembleia Legislativa os concursos da rede estadual. como eu disse, nós temos três frentes de luta, uma do movimento de vocês, que é o movimento social de pressão, que se manifesta de várias maneiras, desde uma manifestação em frente à Secretaria da Educação, um abaixo-assinado, uma audiência pública, que são as formas que vocês utilizam para pressionar a Secretaria da Educação e o governo estadual, o governo municipal. o ingresso com representações tanto no Ministério Público como também no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a nossa atividade no Poder Legislativo, tentando aprovar leis que possam agilizar o processo ou congelar, no caso, o que já aconteceu na Câmara Municipal, o prazo dos concursos. Então, do ponto de vista municipal, vocês tiveram uma vitória, que isso dá um fôlego a vocês por conta do projeto do vereador Celso Janais já aprovado e já sancionado, é lei. Então, vocês têm uma certa proteção. Nós não conseguimos essa proteção ainda do ponto de vista estadual. Nós temos duas propostas em trâmite que nós estamos tentando aprovar na Assembleia Legislativa. Mas, do ponto de vista estadual, eu pedi agora a convocação do secretário estadual de Educação para ele depor. Eu sou membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa desde 2007. Então, membro titular, eu pedi a convocação dele para que ele seja, em algum momento, ele tem que participar de uma reunião da Comissão de Educação. E um dos pontos da convocação é justamente a chamada dos concursos da rede estadual. Nós vamos cobrar dele a questão da farsa da educação à distância, mas o segundo ponto vai ser sobre a não chamada dos concursos públicos da rede estadual. Mas ele está doente, está hospitalizado, vai ao adjunto dele responder. Ele está lá, se recuperando, espero que ele melhore. Eu tenho sérias divergências com o Rocieli, eu chamo ele até de Rocieli Ventralbe, mas eu respeito enquanto ser humano está lá, sou solidário ao sofrimento dele, que ele se recupere. Agora, a Secretaria de Educação vai ter que responder, daí vai o adjunto dele. Ele está licenciado e vai ficar um tempo fora, logicamente. Mas nós queremos que a Secretaria, enquanto instituição, dê respostas a vocês sobre todos esses concursos. Então, eu tenho essa convocação, em algum momento a Secretaria irá à Assembleia Legislativa, provavelmente virtualmente, como vocês estão aqui, porque a Assembleia Legislativa está fechada, não está funcionando do ponto de vista físico, presencial, as votações, as poucas votações que estão ocorrendo, aliás, quase nenhuma, saiu uma matéria hoje na Globo falando que não está votando nada na LESP em três meses. Nós já apresentamos centenas de projetos em relação ao coronavírus e não aprovamos quase nada. A Assembleia está paralisada porque o Dória tem um controle. A Câmara Municipal aprovou mais projetos, teve mais produção do que a Assembleia Legislativa. Então, para vocês terem o cenário. Oi, Celso. Você falou de convocação do secretário e na Câmara Municipal também a gente pode fazer isso. Eu vou fazer isso também através da Comissão de Educação e da Comissão de Criança, da Criança do Adolescente, que eu faço parte dessa comissão, convocando o secretário municipal do Bruno Caetano também para que ele vá falar sobre, principalmente, o mais urgente também, a chamada dos aprovados e a homologação dos concursos de ATE e de CP, que eles estão... Essa é uma emergência porque, se eles não forem homologados até dia 4 de julho, a gente vai só poder ser homologado só depois das eleições. Isso é muito grave. Exatamente. Celso, e além disso, nós já fizemos, mas seria bom a gente atualizar, nós já provocamos o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas Municipal, você, o Estadual, a gente fazer uma atualização, uma nova cobrança em cima do MP. Em relação a todos, todos os concursos de vocês já foram parar no Ministério Público para que o MP pressione a Prefeitura a fazer as chamadas. Isso a gente já encaminhou, mas é bom a gente dar uma reforçada nesse pedido, nessa denúncia. É fundamental isso. E, além do mais, lembrar vocês que, da legalidade dos concursos públicos, nós aprovamos, todos eles, ou na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, inclusive com dotação orçamentária, tem todo o amparo legal. Nós temos, olha, eles falam, mas não tem dinheiro, nós estamos numa crise, isso não é verdade, até porque o dinheiro da educação é um dinheiro carimbado, vocês sabem disso, tem o dinheiro do Fundeb, tem os 31% da Prefeitura, tem os 30% do Estado, é um dinheiro carimbado. E, mesmo com a crise, houve essa negociação, houve a suspensão do pagamento da dívida pública, do Estado e da Prefeitura, então, recurso tem, recurso para chamar vocês, esses recursos existem. Agora, tudo vai depender da nossa luta e da nossa pressão. E, na Assembleia Legislativa, como eu disse, tem esses dois projetos tramitando, vocês podem acompanhar, o 152, que é esse que suspende, que é como o do CELF, é o mesmo projeto que o Celso aprovou na Câmara Municipal, só que o nosso é estadual. E o maior, que é o 350, que eu peguei uma carona nesse maior e coloquei uma emenda a esse projeto. Então, nesse projeto maior, 350, vai ter uma emenda nele que congela os prazos dos concursos públicos. E a nosso favor, só para concluir, só para concluir, tem uma resolução, uma indicação, não, uma recomendação, desculpa, do Conselho Nacional de Justiça, que é endereçada para todos os tribunais de justiça do Brasil, que recomenda que se congele também o prazo. Mas isso a gente traz também para o Poder Executivo, como se o Conselho Nacional de Justiça, que em tese fiscaliza todos os tribunais do Brasil, ele orienta dessa maneira, então a gente usa também como uma espécie de uma jurisprudência para o Poder Executivo no quesito congelamento do prazo, que também é uma frente importante para que a gente possa ganhar tempo para que vocês não percam a chamada. Quem tinha falado? Carlos, falta você falar sobre o diretor. Lembra, no comecinho da live você já citou sobre o concurso de diretor do Estado e você falou que ia retomar agora, mas o fim do dia. Obrigado, Jaqueline. Lembrou bem. O concurso do Estado já caducou, ele foi encerrado, porém, não houve chamada no final. E nós protocolamos uma representação, uma no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e uma outra no Ministério Público Estadual. Nós estamos cobrando providências imediatas. Só que depois veio a pandemia, a pandemia também atrapalhou, embaralhou todo o processo nosso. Agora que a gente está retomando muitas das lutas, porque também o MP não recebia, estava tudo congelado. Agora a gente começou a ter um fôlego e as coisas começam a funcionar, mesmo que virtualmente. Nós estamos cobrando em relação ao concurso de diretor. Nós não desistimos ainda, ainda tem espaço de luta. É mais difícil, sem dúvida nenhuma, porque ele já venceu o prazo, mas venceu sem que houvesse a chamada de uma boa parte dos diretores. Então, nós vamos continuar na luta junto ao MP e ao Tribunal de Contas para que haja chamada de concurso de diretor da rede estadual de ensino. Então, acho que era isso. Celso, não sei se você quer complementar com mais alguma ação para a gente também ir partindo para o encerramento. Eu acho que a gente podia sair com um plano de lutas aqui, de tudo isso que foi falado, de traçar uma estratégia, que o básico de tudo é a gente conseguir dar visibilidade, jogar luz a esse problema, porque se a gente ficar quieto, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente precisa, mesmo com esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, que a gente não pode se reunir presencialmente, mas a gente tem instrumentos para fazer uma reunião online, fazer um ato, um ato, uma live, live ato. Nós fizemos uma, inclusive, para a retirada dos gestores e dos ATS, das escolas. A gente está com essa campanha muito forte e levamos para dentro da Câmara Municipal um ato live, mostrando, jogando o peso em cima disso, jogando luz em cima desse problema. Eu acho que a gente poderia, porque são dois, são dois movimentos. A gente tem um que é do Convoca Já, para convocar todos, e também do Homologa Já, porque a gente tem que homologar os concursos que não foram homologados, os dois aí que não foram homologados. O Convoca Já, homologa já e congela já, são três, são três movimentos aqui que a gente tem. Porque cada grupo tem uma característica, é isso. Mas é bom manter o grupo unido, vocês aqui unidos, os nossos mandatos estão à disposição, vocês podem nos procurar, vocês têm os contatos, aí nós estamos também em alguns grupos, nós vamos primeiro tomar essas providências, reforçar, então, as denúncias que nós já fizemos junto ao Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Contas, tanto o municipal, onde o Celso atua, e o estadual, e continuar cobrando a secretaria com as convocações dos dois secretários, na Comissão de Educação da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Então, são esses os encaminhamentos que a gente faz agora, nesse momento, são as nossas tarefas para o momento e contem com o nosso total apoio e parabéns pela participação, pelas intervenções que vocês fizeram, quero agradecer a participação que é fundamental, mantenham esse movimento unido, que ele é a principal força, das três frentes de luta, a principal é essa, é a de vocês, sem a de vocês não tem a do Poder Legislativo nem a do Poder Judiciário. Muito obrigado a todos vocês, Celso, muito obrigado, vereador Celso Janazzi. Obrigado a todos. Então, a gente encerra a nossa live de hoje dizendo que a gente vai conseguir, a gente vai pressionar e nós queremos que, até o final do ano, todos vocês, todas vocês estejam efetivadas, que sejam nossas colegas efetivadas na rede estadual e na rede municipal de ensino. Um abraço para vocês. Um abraço. Um descanso. Obrigada. Obrigada. E mantenha o contato com a nossa assessoria para a gente realizar esses movimentos do Ato Live ou alguma coisa nesse sentido que a gente vai conversando. Então, um abraço a todos vocês. Uau.